Oi, oi, opa-dinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox! E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Dead Run! Isso mesmo, pessoal! E olha só, o mapa tá todo de Halloween, todas as pessoas estão de Halloween! E parece que tá tendo também um evento aqui, né? Que a gente tem que coletar os candy pra poder comprar algumas coisas dessas. Então, pessoal, eu quero que vocês já deixem o seu like aqui no início do vídeo. E se você é novo aqui, se inscreva e compartilhe o canal pra gente chegar a 300 mil inscritos. Eu sei que tá longe, mas bora compartilhar. Então, vamos pra primeira partida! Começou aqui e estamos nesse mapa. Eu amo esse mapa. E, gente, tá tudo de Halloween, sério. Eu amo, eu tô amando aqui. Então, bora lá. Ai, meu Deus, eu sou corredor. Quem que é o... Ah, não consigo ver. Ah, tá. Eu acho que... Tá, bora. Ah, tá. Aqui pra gente coletar. Eu coletei um. Ai, meu Deus do céu! Quase que eu encostei. Meu Deus, gente. Ai, eu quero o doce, gente. Se eu quero saber dos doces, não quero saber de mais nada. Tá, eu acho que ela já ativou aqui, né? Acho que já. Deixa eu ver. Aê, já ativou. Bom... Ah, não! Ela não tinha ativado! Gente, antigamente não eram dois caminhos. Deixa eu ver. Pera. Ai, agora... Pera. Ou não carregou pra mim, né? Eu acho que não carregou pra mim, gente. Ah, tô triste. Pelo menos eu coletei dois caminhos. Então, bora lá pra próxima. Começou, pessoal! E não liguem se vocês estiverem ouvindo polenta de fundo, que ele tá coando muito. Vamos aqui. Ai, meu Deus. Ah, eu sou corredor. É muito bom ser o killer nesse mapa, né, gente? Porque esse mapa é muito difícil. Eu só ganhei uma vez, pra falar a verdade. Ai, meu Deus. Vamos cuidar aqui. Será que não tem nenhuma bala? Ai, tinha uma bala ali. Mas ok. Tá, a gente tem que abandonar algumas balas, gente. Tá, eu vou esperar o negócio subir. Ou não? Ou não? Eu acho que já foi. Será que já foi? Ah, eu não sei. Eu só sei que eu tô indo a mim embora. Ah, eu acho que ele tá off. Ele tá off, gente. Eu acho, pelo menos, né? Imagina, daí ele acorda. Acorda e tá todo mundo aqui, né? É feliz da vida. Vamos lá. Eu quero bolinha. Ah, ele pegou. Mas eu acho que eu posso pegar também, né? Aê, tô com quatro candies. Vamos lá. Esse aqui. Nossa, essa parte aqui é a mais difícil, eu acho, que tem do mapa. Bom. Ai, meu Deus. Mas tem que... Cuidado que a caixa ainda derruba, né, Natasha? Ai, gente. Sou muito burra. Sou muito burra. Vamos lá pra próxima. Vamos lá. Gente, eu nunca joguei nesse mapa. É um templo. É um templo. É, parece um templo. Eu quero ser aquilo. Ah. Ah, não. Eu já joguei sim. É aquele mapa, só que tá muito diferente. Tá. Vamos nos concentrar, né? Tá na haja. Aê. Porque eu não vou morrer nessa partida. Esquece essas balinhas. Esquece essas balinhas. Ih, meu Deus. Aí, tá. Eu só vou quando acabar. Aê, pronto. Peguei... Será que ela vai ativar agora? Ai, meu Deus. Ativou? Ativou. Agora a gente vai no parkour, que eu confio mais no parkour. Do que... Ou não, né? Porque eu sempre movo. Ai, eu vou pegar essas balas aqui. Pronto. Vamos aqui. Cuidado pra não cair, né? Pelo amor de Deus. Vamos aqui. Pulando, pulando. Felizmente. Ai, deixa eu pegar. Ah, ela já ativou? Ela já ativou? Ah, ela já ativou. Eu vou atrás mesmo, porque eu quero pegar as moedas. Ih, o menino morreu. Ah, não. Tá, vamos. Eu tô na frente. Eu tô na frente. Eu vou pegar todas as balas pra mim. Ai, gente. Eu tenho muito medo daqui. Vai, menininha. Vai, vai, unicórnia. Vai, vai. Tem uma unicórnia e uma panda aqui. Não, unicórnia. Ela morreu, gente. Mas pelo menos ela ativou ali o negócio. Bora lá. Ih, meu Deus. Não cai. Eu tenho caído do... É que não faz tempo que eu não jogo, gente. Essa é a minha desculpa pra vocês. Faz muito tempo que eu não jogo. Não tem bala por aqui, não. Ah, mas eu vou ali pegar as balas. Tô nem aí pro jogo. Tô nem aí se tá vindo a mão ou o que for. Pode ir? Acho que pode. Pode sim. Nossa, eu já pensei. Ué, o que que faz agora? Porque a menininha não foi, né? Vamos lá. Eu tô na frente. Eu acho que eu só tenho... Eu e a menininha. Ela só tem nós duas. Então, olha. Vai ser muito difícil. Ah, e agora? Pra onde que vai? Essa coisa é novo. Gente, eu não sei. Eu não sei pra onde que eu vou. Aqui deve ter alguma coisa. Ai, meu Deus, gente. Vai ser muito difícil. O que que você... Ela vai explodir. Provavelmente vai explodir. Aí agora eu tento... Ai, meu Deus. Não, não, não. Vai, vai. A mão tá vindo. A mão tá vindo. Ela não vai ativar. Vai, menininha, vai. Ah, não. Ela morreu. Estou sozinha aqui, gente. Estou sozinha aqui. Deixa eu pegar uma bala. Porque pelo menos eu vou morrer com uma bala. Ah, tá. Essa aqui é que dentro daquele mapa. Ai, meu Deus. Vai. Vai. Vai, moça. Ativa. Por favor. Vai, moça. Meu Deus, moça. Por favor. Ativa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, gente. Eu vou morrer. Ou eu vou morrer aqui, ou eu vou morrer pra mão. Gente, eu vou. Não. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Será que não tem como eu desviar? Não. 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 Eu morri. Não. Morri, gente. Mas eu cheguei no final. Eu cheguei no final. Fim de jogo. Ah, a Killer ganhou. Pelo menos eu peguei oito candies dessa vez e dois diamantes. Bora lá pra mais uma. Meu Deus, começou. E a Killer é a unicórnia, gente. É a unicórniazinha ali, ó. Meu Deus do céu. Esse mapa eu gosto. Eu gosto desse mapa aqui. Então, bora lá. Eita, tem um menino manteiga aqui que ele é branco. Na verdade, ele é um fantasma. Enfim. Na verdade, ele carregou agora. Vamos lá. Ah, ela tem cara que sabe, gente. Ela tem cara que... Ih, meu Deus do céu. Ih, o menino caiu. O menino caiu no conto. E, gente, se eu estiver falando meio errado, é porque eu botei aparelho no céu da boca. Por isso que, sei lá, eu devo estar falando meio enrolado, assim. Mas é só porque eu estou com o aparelho mesmo. Vou pegar aqui a bala. Eu estou com o Kills of Candy. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu juro que ia acontecer alguma coisa que eu não vi. Tá, aqui. Deixa eu pegar a moeda. Eu acho que bugou essa coisa da moeda do pequeno. Eu acho que era só uma pessoa que pegava, né? Mas, enfim. O diamante também era só uma pessoa que pegava. Deixa eu vir aqui. Ah, não dá de bugar, né? A moça queria bugar. Ela é bugadeira. Ah, eu quero coletar. Eu quero coletar essa aqui também. Pegar a bala. Porque pandas gostam de bala. A panda atrás da bala. Vamos lá. Aqui. Aqui. Balinha. 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 Isso. Vamos lá. Eu nem sei se já ativaram aqui. Mas, ok. Eu acho que já ativaram, sim. Já tá todo mundo lá na frente. Ou não, né? Aqui ela não ativou ainda. Ih, meu Deus. Ela vai ativar. Vai ativar. Eita! O menino já matou ela, gente. Como assim? Como assim? Será que ele usou hacker? Ou ele bugou? Sério. Foi muito tempo. Não dava tempo. Gente. Não tava aparecendo. Eu acho que ele é hacker. Eu só acho. Mas, bom. A gente ganhou aqui. Ficamos em quinto lugar. Bora lá pra mais uma partida. Ai, meu Deus. Esse mapa. Esse mapa é mais ou menos. É mais ou menos. É mais ou menos. Vamos lá. Eu quero bala. Bala e bala. Ah, não. Eu sou o killer. Eu sou... Ah, mas tem bala aqui também. Eu sou o killer. E eu vou matar todo mundo. Ai, vai. Vai. Ai, ativa, ativa, ativa. Não. É, consegui um. Consegui um. Consegui um. Vai. Esse menino caiu aqui. Tudo bom? Vamos lá. Todo mundo. Eu quero ver todo mundo perto dessa bomba aí. Porque é nóis. Ai, ai, ai. Consegui um. Consegui um. Vamos lá. Eu peguei uma... Ai, eu quero pegar a bala, mas eu quero matar também. Ai, eu não sei o que que eu faço. Ah, fui... Ah, saí e não deu. Nobei, nobei, gente. Nobei. Em três segundos. Três, dois, um. Aqui, aqui, aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, misericórdia. Meu Deus, aqui. Vai. Pega. Ai, menino. O menino tá indo. Ai, misericórdia, menino. Aê, eu acho que eu consegui. Deixa eu pegar a bala. Deixa eu subir lá, correndo. Eu não sei se o povo tá instalado ali ainda, mas ok. Tá, o povo tá lá. Beleza. Tá, acho que agora eles vão vir. Ai, meu Deus, gente. Ai, eu quero pegar a bala. Eu preocupada com as balas. Eu não sei com quem que eu me preocupo. Em pegar as pessoas ou nas balas. Vai lá, gente. Ué, por que que o menino jogou um barril lá no chão? Tudo bom? Não, não vou ativar. Não vou ativar. Não vou ativar. Não vou ativar. Vai, gente. A mão tá vindo. A mão tá vindo. A mão tá vindo. Tá, eu vou pegar essas balas que já que eles me trollaram. Me trollaram. Ai, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Ai, não. A menina sabia o tempo. Ela sabia o tempo exato. Vamos lá. Ai, gente. Tá todo mundo aqui no canal. Eu sou uma... Uma... Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim sendo killer. Ai, gente. Tem três pessoas. Quatro. Quatro. É, quatro pessoas. Então, vamos lá. Eu só vou ativar quando alguém estiver ali, ó. Bem ali, ó. Ali. Isso. Ah, como assim? Como é que... Gente, que eu sadia. E agora? Ih, morreu um. Morreu dois. Ai, lagou. Socorro. Vai, moça. Vai, moça. Vai, vai. Ai, tem duas. Ai, meu Deus. Vai, moça. Vai. Eu só vou quando você estiver na bala. Ou quando você estiver no último. Vai. Não. Não. Aê, 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 aê. Vai. Vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Ativa, 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 ativa. Não, por favor, jogo. Por favor, jogo. Por favor, jogo. Não. Não, 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 não. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Gente, vamos, vamos, vamos. 27 segundos. Se eu sobreviver, eu ainda ganho. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ela tá me procurando Ela tá me procurando Ai, meu Deus, corre, Tanagia Corre, Tanagia, não Acabou Eu perdi, eu perdi Se eu tivesse ficado mais 10 segundinhos Eu peguei uma bala Mas eu consegui Eu consegui, eu fui boa Bora lá, gente, então Não, não bora lá, não E, gente, é por aqui Que eu fico no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like Eu quero ver todos vocês Desafio vocês a compartilharem Nesse vídeo em uma rede social Que vocês tenham E me marcarem, então pode ser Instagram Facebook, Twitter, qualquer lugar E me marcar, é isso, um beijo a todos e fui